Se você vai caçando o monstro, tu meio que já começa a ficar acostumado com ele. Eu acho que seria muito diferente se ele não tivesse caçado o monstro. Eu queria muito fazer uma luz dele. Ele ali é uma luz. Aí tipo, olha, ele deixa a pegada, fica meio que pegando, conforme tu vai meio que localizando ele. Mas não, 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 o Feu falou pra fora. Cara, a pergunta que eu ia fazer ontem. Tipo... Imagina assim, que tu vai... Imagina assim, alguma criança que tu conheça. Tu vai dar uns 5 jogos de Mega Drive pra criança. Tipo, qual o jogo que tu vai escolher? Beo! O que é isso? Ei! O que é isso? Não, é isso aí? Tomei ser. Tomei ser. Tomei ser. Tomei ser. Tomei ser. Tomei ser. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ele não foi mal à lenda. O cara vai! O cara vai! Mas o hotel não tem força! Não tem força! Caraca! Vamos lá! Tive o fio! Tive o fio! Tive o fio! Tchau! A gente não mora em casa. A gente não mora em casa. A gente mora em casa. Eu acho que não é mais fácil! Não vou achar que não é mais fácil! Eu vou achar que não é mais fácil! É a mesma coisa que eu tô indo por aqui! Mano, o cara tá com... Porra, pode explicar esse bagulho! Porque tipo, tu não joga de novo! Mas o cara tá com uma arma! Que musical! Ele tem que descofrado, então você vai ver que é... Ele tá... Ele tá fazendo negócio aqui, mas ele não tá fazendo negócio não! Ele é desconfortável! O cara tá tipo uma arma que é musical Eu tenho que tocar uma música pra não funcionar, só que ele não tá fazendo bagulho Eu tô jogando praticamente sozinho, porque ele não tá fazendo nada 16 16 16 16 16 16 Não, 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 não. Pô, aí tá pedindo Aí tá pedindo demais Eu sei que um aspirador Caraca, eu tenho que aprender essas coisas Caraca, eu tenho que aprender Caraca, eu tenho que aprender Ah, coisa do dia dos mortos Eu não aguento ver como é chorar Lembre de mim Porra, tô falando pra ir pro MK há maior tempão Começa a jogar outro jogo, Taddy fala Ah, vamos pro MK Porra, Taddy é fora Taddy é fora Que andeimo, gente Ah, tá Não, mas vai ter gente se drogando lá Vai ter arma Ah, tá Deve estar achando que eu sou o namorado dela Não, pior que a Yasmin tá falando Assim, eu tô fingindo que eu não tô ouvindo Porra, Yasmin não acha que eu sou saindo assim Ah, eu tô fingindo que eu não tô ouvindo Não, eu sei que você não é o pessoal Mas pra mim é consciente Olha lá Desagracia, eu roubei de outra liga Outro? Jennifer, não me ignora não Quem é outro? E eu posso perguntar por quê? E eu posso perguntar por quê? Não, tá, vou fazer a pergunta E é confortável de ver o estilo? Por quê? Como assim? Não, eu tô achando Eu tô achando Eu tô achando Eu tô achando Mas não Ela, ela, ela Falou que ela não falava Ela não sabia Que agora Ela não tava querendo E já tinha um tempo Porque a nossa unidade Não sabia o que ela queria Que agora Ela tá gostando Ela não sabia Que eu ia subir pra casa Que é mais do que eu Não, eu ia falar Eu ia falar isso Não é que talvez Talvez não seja Tipo A pessoa não É a pessoa legal Ela não Minha mãe ainda falou É Você virou macho dela Porque acho que Fica muito Fica muito No caso, a gente perdeu, né? No caso, o que aconteceu é que a gente perdeu, Guilherme. Eu ia pegar isso aqui pra poupar a pilha. Tem problema? Gasta logo a merda da pilha. Não precisa tirar a pilha, mas tem que tirar a pilha, né? Não, não precisa. Não vai gastar a pilha? Não precisa. Tá. Foda que eu liguei isso aqui. Ai, Guilherme, vai se fuder, cara. Porra. Tô me fazendo de palhaço, cara. Moleque idiota, cara. Tomando o cu, cara. Porra. Eu ainda escuto ainda. Porra, se fuder, cara. Caralho. Agora logo ele se... Porra, tomando o cu. Já tá logado já, eu acho. Tá, tá logado. Porra. Tá, agora sim tá logado de verdade. Tá, beleza. Vamos abrir o... Pode abrir por aqui, né? Porra, tomando o cu. Pois disseram que esse... Foi... Disseram que esse... E aí... E aí...